Então já vou saber te dizer Vamos atacar daqui que tem só uma torre Melhor Se fosse uma pessoa pela forma é só de arrumar Só se você fala pro teu cara Aqui deve ter o Rurrosa em algum lugar Ah não, as facções são antes de Lanesh Esquece, eu cheguei a Tchzint aqui Então você não vai vendo essa batalha não Mais um tiro 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 ément Aorde walls Certo E ת CC E en't Em 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 Onde mais tem torre? Hum... acho que nenhum lugar, só tem barricada agora. Fale-se! Fale-se! Quente? Só ficar enchendo os sacos deles agora até a gente quebrar o porto. E vamos entregar até de sempre, faz a formação e fica atirando. Billy vai entregar os artefatos. Com certeza O que é isso? 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 Eu cheguei a errar a magia. Eu cheguei a errar a magia. Sárdio K-Toc Sjak-Toc-Hass Skinks Eu fiquei em choque sendo que eu crachado já velho Porque a música já me abandonou já do jogo. Acha que está embaladando... É curto. Não é churroca. Nossa, arrebenta aí já. O Muradun eles até matam, mas está vindo mais dois grupos ali, não esquece. O Muradun eles até matam, mas não esquece. O Muradun eles até matam, mas não esquece. E aí morre mesmo, tem o que fazer. É... Eu tenho que me abandonar, achei essa música do jogo. Que eu te fiz. A gente tem que tentar jogar o jogo com uma batata. Tchau! E aí sim. Isso, foi! Lá logo então a gente vai querer crashar isso aqui, vou seguir aqui nossa campanha que eu descobri que estava dando problema então agora é hora da gente seguir. Eu já vi que eu esqueci de fazer uma coisa E agora os fantasmas de parruax esqueci meu vassalo Óbvio que você tá Quanto você me oferece para ser meu vassalo? 3.000? Não precisa oferecer nada não Vou esconder a prega senão vai acabar tudo Vassalagem E eu te ofereço em troca disso 500 mil Nem precisa dizer 500 mil Pode ser 200 200 mil e pronto Assim você me ajuda com todo mundo Como deveria ser né Afinal você é o O Doom Guy que teleporta e eu sou o Doom Guy gigante Aí pode passar o turno Eu tava crachando na passagem de turno do Zlanest Mas achei qualquer mod que tava causando isso Alguém me chamou tipo macia no primeiro turno Obviamente vai dar umas travadas porque né Quase sei lá 90% do mapa tá revelado Então tem muita coisa na tela carregando Eu deixo acelerado justamente pra tentar evitar a câmera ficar de um lado pro outro E ficar mais leve Mas ainda assim vai ter coisas aí que não tem como a gente evitar E aí E aí Matheus boa tarde E aí Matheus boa tarde Não sei se você testou no seu Era aquele mod mesmo Eu tinha esquecido que não tava com ele marcado Porque eu troquei os mods pro co-op Aí fui marcado de novo e tinha esquecido daquele lá E aí Lua tortinha Tá com meus dois exército aqui né Não vai perder todo mundo tchau É mas até que tava fácil de achar ele Porque ele não tá atualizado Ele não tá atualizado desde o dia 3 Foi quando veio a atualização então Dia 6 na verdade né 3 não E aí 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 Ah, dos Guerreiros do Caos lá? Nem precisa daquilo ali, velho. Guerreiros do Caos já tem tanta unidade, velho. Não precisa de mais nem por longe. É a facção que tem mais unidade agora. Ah, cara meio emboscada, tome. Eifrit, boa tarde. Grimm, pois não. Impacto de inagressão? Eu não vou te bater, Grimm, eu acho. E se você está brigando com os Orcs, está ótimo para mim. Grimm e o Cracheador de Jogos, exatamente. Sei que ele ainda faz isso, né? Tá, Orcsida, Destruidor de Duque, Muitas emboscadas... Metamorfose. Os avanços nos pontos cruciais do grande plano consideram as tropas uma habilidade ainda maior de regenerar membros. E agora até mesmo caudas e braços crescem novamente como se fossem apenas arranhões, caralho. Pô, se cresce um braço e uma cauda, porém que é só 5%. Resistência projete, 5% por unidade de Cracheador e Cracheador Sagrado. Vitória de campanha longa completa. Ok. Não, eu não tenho mais o Gamepad, velho. Não estava jogando nada de lá, eu concelei. Talvez eu pegue de novo quando lançar o Plague Tale ou coisa. Ayr Shipper, não, mas tem cara de ser jogo de navinha Piu Piu, eu não interesso muito pra isso não. Ahn... Tem que pegar o Hell lá em cima, né? Eu tô tomando atenção aqui, terras devastadas, eu não tava imune a isso, mas enfim. Poxa, a hora o dia inteiro é verde, mas essa parte aqui é amarela, tô conhecido. Ok, vamos atacar aqui, estou assistindo Malofax. E aí, testou o Grand Chase Life no seu PC voando agora? Aqui, coloca... Ferir, não tem mais nada pra colocar lá em cima. Prontech, vamos subir aqui pra não ter nada pra cá. A gente pode até tentar... Pra chegar aqui tem que passar ali, né? Tem que passar pela emboscada do... não, melhor não. Se não vai ficar em falha emboscada, ele passa reto e vai tentar com a gente. Fica acampado aqui atrás. Aqui, seguimos batendo em carão de car... na Shakira... Pra poder ajudar com a Valka lá em cima, né? Só mais duas cidades dele aqui eu posso pegar lá. A Valka e a Moira, né? Tenta campanha simultânea que eu fico louco, velho. Com quem tu tem guerra? Pode colocar... É... Pode colocar... Force Dark de novo... Pra você... Munição... Tá... Heorin, viagem da sétima dose... Vamos atacar Ekron... Acho que essa vacção aqui tá fantasma, hein? Derrota corajosa... Nossa, parece que eu cliquei aqui na... Automática... Tá coçando o olho... É, vou ter que ir lá bater deles, né? Não tem jeito... Tem dois saldos pavorosos pra entrar lá na cidade, então... Tá de boa... Faria igual... Brincadeira, faria não... Vamos lá tentar de novo, né? Jogo, deixa eu só jogar, mano... Por favor, cara... Nem comecei a live, já tá dando problema... O dia nem começou, eu já perdi seis vezes... Vem com a minha espada, né? Diga... Vem com a minha espada... Agora mudou... Antes estava o Orc Negro ali, agora tem o Orc Grandão... Vai ter umas torres fudidas aqui, velho. Esqueci o Slam lá? Não, pô. Tô mandando ele. Ih, é verdade, esqueci ele do outro lado. Nooooooo! Esqueci mesmo. Uma hora ele chega aí. É que eu já tô puto, Clever. Essa batalha aqui crashou, velho. Não há mais luz. Esqueci. Lembrei daquele meme agora do Drake e Josh. Drake, cadê a porta? Tá aqui, desenhei a porta aqui. Então vai pegar a serra. Ah, ele vai lá e esbarra na porta. Zang, cadê o sapo? Esqueci. Vou invocar aqui esses bichinhos. Tá chegando, alguma vez ele chega aí, velho. É que ele é tímido. Quanto falta aqui. Não quer dar muralha ali, gente. Para desatacar eles mais de perto. A parte boa do Thunder Legion é o que é isso, né? Porque mesmo que ele não consegue passar, ele vai ir aqui na porta, vai poder avaliar aquele meia de perto. Os bichinhos que atiram de cima dele tem altura suficiente para acertar quem está na muralha. Ficou perfeito. Além de destruir a muralha. Ih, rapaz, eles lá estão tomando tiro. Nerfaram? O que é que mudou? É, sempre afetou uma unidade só. É que curando o Thunder Lizard nem parece que cura, né? Porque o bicho tem tanta vida. É um trânsito de Thunder Lizard aqui. Aqui caiu. Piii! Aqui também caiu. Não precisa mais quebrar ai não. Eu já abri uma porta pra gente. Tchatak! Tchatak! Para de bater na porta, Tzauro pavoroso! Paz, Tchak! Tchatak! Paz, Tchatak! 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 O do gigante lá? Ah, mas dá pra você pegar pelo discord, não precisa te mandar não. É só você mandar ele num canal, copiar o link dele até ele abrir no navegador, e aí você consegue salvar ele como imagem. Ali tomou, hein? Piu! Muito bom essa magia. Se tem uma coisa mais satisfatória de jogar isso, eu acho que eu acho isso mais satisfatório até do que a bomba do que leva. Olha o Islan chegando ali, falei que chegava? Confia! Fala da Heloim! Fala da Heloim! Fala da Heloim! Também meia os tiros. Antes de ele chegar em você, Kleber. Sal, Saltexki! Tuck, Tuck! Tuck, Tuck! Saltexki! 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 Não sei se essa bandeira existe ainda não, hein? Parece que tem um esbarro nela. Não vai no melee. Acho muito bom porque eles estão em mal os caramuças e saem com a munição e eles saem com ele no melee mesmo assim. Não vai nem ficar que esse crime nem o sombra do fechado. Não vai vencer com a munição e fica muito 선생l. Não vai para os caras. Calma! Calma! Tô bem! Ultimação eietnamita. Você não vai precisar de me gerar. Lá eu já estava no meio do ar! da frente com a boss, depois de andar muito. A maravilha disso aí é que o Slam vem na cadeira flutuante dele, aí você olha aqui nos status dele, ele tá o quê? Ofegante. O cara literalmente não mexeu um músculo pra andar, e ele tá ofegante. Por que o Slam não tem vigor perfeito, velho? Eu nunca fui de ficar farmando a tributo aí, então pra mim não faz nenhuma diferença. A cadeira tá ofegante, então é compreensível. Vou tomar uma árvore na cabeça também, peraí. Tá lá, onde ele correu, sem magia que foi o que mesmo? Escuro de espinhos. Tem que dar um dano bom nos trolls. Nossa, agora eu comecei a refletir o dano que eles estão tomando, dano os carinhas ali. Machucou o Veras. É muito bom que eu usei escudo de espinhos num bicho que é literalmente feito disso. Que trova, muito bom. Cara, sabe o que eu descobri? Na verdade, eu descobri mais ou menos, não tenho certeza ainda que eu não consigo provar, mas parece, parece que se você tiver numa batalha e os ventos da magia estiverem tempestuosos aí aparecem aquelas magias lá dos ventos do caos. Porque eu vi um mod que mexia nisso e ele não falava nada de ativar a mecânica, então a mecânica existe. Só que parece que tem que estar os ventos no máximo do máximo, que é aquele negócio que o o T-Z faz, né? Embora o joguente existe, eu não lembro de ter acontecido isso. Talvez seja recente. Sei lá. Só que vamos testar aí pra ver se é verdade. Porque não tem como controlar os ventos de magia jogando de Lizardo, ou menos, né? Acabou-se! 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 Aqui pode acampar! A gente vai pegar essa facção aqui depois! A gente está tentando vir aqui pegar, mas não vai conseguir não! Pode pôr o Espírito de Espinhos de novo! Aqui! Aqui! Zoom! Tá com o exército pronto já, né? Vem pra cá! Porto dos Segredos! A gente tá voltando pra bater nas rags, né? Aí você, amiguinho! Vamos pegando aqui... Vamos ver esse daqui! Esse exército é muito doido aí, velho! Crocodzilla! A gente poderia vir pra cá, mas tem 3 full stacks com o Ague do Skarsnik olhando pra gente aqui, então não seria o melhor cenário possível. A gente pode fazer o seguinte, a gente vem pra cá... É, não muito pra lá, porque ainda assim tem um exército ali... Mas vem pra cá e acampo aqui, ó! Acho que aqui tá de boa! Tá... É... Você que tá emboscada... Ainda não vai alcançar ninguém, né? É aquela invasão que tem no jogo, Clever! Invasão dos Orcs! Aí o Lothar tinha ganhado um monte de exército! Não vai alcançar ninguém... Mas não vai alcançar ninguém, né? Não vai alcançar ninguém. O Lothar vai alcançar ninguém! Com certeza! Não vai alcançar ninguém! É uma invasão que o Lothar... E o Bill está recrutando os Tegodontes, hum, tem esse Camaleão aqui pra você. O próximo turno vai liberar uns slots aí pra gente recrutar mais escuro aí. Pode botar esse aqui pra causar a infestade da deficição em que a gente vai andando nas provis do vassalo, porque tem muita cidade agora e com certeza tem alguém nela. Eita! Esse cara acha que tá na F1 aqui, mas tá andando em bairro. O porteiro me chama, amigos. O porteiro me chama? Não, pô. O porteiro me chama. Não, pô. O porteiro. O porteiro me chama. Primeiro liberado. Estou esperando a gente liberar o resto. O que? Emoticon? Ou?! Ah. Mas é rapidinho essa análise aí. É, eu tô gostando daquele mod que deixa o vassal ativo, né, Cleber? Mas ele ainda assim não faz muita coisa não, velho. O que é extremamente bizarro. Mas aquele mod também não foi atualizado, então dá pra pedir muito. Mas era pra ele estar aí com muito exército. Ele deve estar tão perdido também, mesmo que ele tenha exército. Pacto de negressão. Isso podia ser meu vassal também, né, Orião? Pra caçar os orcs pra mim aí. Que tal? Sabe que eu não tenho nenhum problema com o Evos da Floresta aqui, né, velho? Agora eu tô na missão de batalho em orcs. Tá, isso não foi suficiente pra você aceitar, né? Se a gente oferecer 500 mil, e eu ainda participo da guerra com outro clã esquisito pra você. Caralho! Não faz sentido nenhum isso, mas tudo bem. O cara tá exigente, velho. Só precisava que o Império batesse no Azhag lá em cima, velho. E a Katai também, mas o Azhag tá pegando toda a cidade. Ok, confederação. Rugido dos Ancestrais. Os avanços nos pontos cruciais do Grande Plano beneficiam os croxigores com rugido, o que faz o lino e sangue dos inimigos congelar de tanto pavor. Atributo causa pavor para a unidade de croxigore e croxigorso sagrado. Maravilha. Tô quase fazendo todas as conquistas já. Essa daqui não. Pode colocar... Todas as tecnologias, na verdade. Olha lá, aquela toda que falta ali. Nakai, o rapazinho já tá aqui. Vamos pegar ele. Pode até com os dois aqui, ó. Pra fazer o pence correr. Carcação de confederou com o Koronei. Pode isso? Pode. Por que não poderia? Beleza. Aqui pode colocar... Coloca Ocidental. Fogo de Mistérios. Adolescer da Vida. Pedra de Pedra. Nakai, suba. Tá aí, Frith. Vamos para cá. A gente chega ali pra ajudar na contra da galera que tá brigando na garonga. Não que a gente já não esteja na garonga, mas... Cerca o pessoal que a gente tá brigando ali mais pra esquerda. Vem pra cá agora. A gente vai chegar em Harganeth também. Em Harganeth não tem ninguém, porque eles estão atacando todos os cidadãos lá da esquerda. Eu não vou fazer o porteiro de novo não. Se você sair o cachorro vai atrás. Pô, vai sair a cada cinco minutos o pessoal aqui. É... Vamos colocar aqui você pra... Vir pra cá. Tem pântano. É pântano? Acho que é. O Exército da Shakira está correndo. Eu tenho os Stegodontes. Eu tenho dois no Exército. Só para liberar os outros bônus da próxima linha de habilidades. Já mexi, zoom. Acho que é a última cidade dessa facção aqui, eu acho. O Arkham liberou, né? Não, não é não. Vamos passar para cá. Cidade da Luivante ali tem o Exército do Arkham. O Arkham, enquanto eu não morrer, eu não vou ter paz nesse lugar. Pode colocar esse daqui. Krokodzilla. 940 com quase conquista mundial praticamente. Essas rotas ajudam muito. Então, né? Ajudou mais no começo da campanha, né? Porque a gente ficou teleportando de um lado para o outro. Só que o Exército da Vassala. Não sei se é o que ele fez. Ah, não. Esse aqui é o que eu fiz pelo ritual. Mas ele recrutou esses daqui, ó. Todos que não são abençoados, ele recrutou. Mas era para atar com muito mais exércitos. Muito mesmo. Vem até aqui que a gente vai buscar. Vê se a gente puxa algum exército aí do... Do Skarsnik. Tem muita gente, velho. Mas aos pouquinhos vão indo, velho. Só pegando as cidades aí... Uma hora acaba. O Krokodzilla conseguiu atacar aqui a montanha dos anães? Conseguiu. Parabéns. Então, vai seguindo aí, velho. Não, velho. A gente descobriu lá para o meio da campanha. Tipo, mano, fiz o ritual. Cadê o Exército da Vassala? Aí a gente viu do nada essa rota aqui na água revelada no fog. E, tipo, ele atravessou toda essa rota marítima aqui para chegar onde a gente estava, que era lá na lustre praticamente aqui, ó. Cara, eu fui todo esse caminho aqui. É muito longe, velho. Cara, faltam bastante cidades, velho. E pra cá... É por isso que na próxima eu nem vou... Não sei se eu só ativou um evento também, né, mas... Deixar esse evento bem fraquinho, velho. Porque... Quando é uma facção só, tipo, caos, beleza, né. Ah, matou todo mundo... Partiu. Agora os caras nascem de todos os lados possíveis, todas as facções mesmo, ao menos as que já estavam mortas. Demora muito tempo para acabar, velho. Isso é louco. Tem que realmente estar se divertindo muito na campanha para querer jogar essa invasão, velho. É a única explicação. A gente já atacou, né. O Bill aqui vem pra... Não dá pra gente pegar lá, porque o Trog tá ali. Hum... Deixa eu pegar uns chifrudos, hein. Nossa, tá um inferno de carro político no meu bairro hoje, velho. Ainda tem a galera de Norsk que tá aqui vindo o tempo inteiro também, né. Não posso nem purificar os desertos que causa em paz. Agora eu vou pegar aqui uns camaleões normais, né. Uns desses daqui. Mas bem que isso aqui demora dois turnos. Deixa ele ficar fazendo primeiro, vai. Ah, mas os gélidos também são uma cavaleira que surtam psicótico. O Gath perdeu o exército inteiro ali, mas ganhou. A gente tem que dar uma mexida na renda de Nurgle, velho. O Nurgle tá muito ruim de fazer dinheiro. Porque as construções dele, elas ficam, tipo, naquele ciclo de crescimento, né. Então, sei lá, no primeiro ciclo ela tá dando 30 de renda. Aí no último ciclo, sei lá, no ciclo level 4, ela dá 300 de renda. Aí você, tipo, ah, eu tô com, sei lá, 3 mil de renda, tá de boa, né. Aí pra passar o turno você tá com 1 mil. Aí você fala, oxi, oxi, cadê meu dinheiro? Mas talvez eu mate só o Skarsnik e acabe por aí, sei lá, velho. Acho que... É só prolongar muito a campanha, não tem por que fazer isso. É muito arco eu matar, é mó preguiça, velho. Já peguei o mundo inteiro, né. Precisa bater invasão pra falar que eu errei. Ainda mais que o mundo inteiro sendo meu vassalo, né. A pior câmera possível que poderia ficar é essa daqui agora. Essa daqui trava muito. The Eastern Province? Que? Quem é The Eastern Province, velho? Essa facção não tava ali antes não, velho. Oxi, eu não tô nem com o mod da IN ativado. Tem a facção nova de Katai jogável no Mixus? Quem é The Eastern Province? Eu quero descobrir agora. Deixa eu achar você na diplomacia. Com certeza eu sei que você existe, não é possível. O que? O panguilin. Você não é o senhor lendário. Por que você não tá em inglês então? Análise. Clamberis morreu, boa. Mano, olha onde o Azag já tá, velho. Olha onde o Azag já veio. Ele pegou tudo isso aqui que tá com o meu vassalo. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui que tá com o meu vassalo. Essa parte aqui de cima. Pegou tudo, velho. Pegou tudo, velho. Porque Katai, eu não sei. Não tá ajudando muito. Tá maluco, velho. Já tem que tu reinstalar seu Kaedrick? Cleber. Você, você não perde seu save ou só então... Você já sabe quaisquer você terá seu queανco. Em teoria você não perde seu save não, você vai perder talvez a configuração do perfil do Edinson. A Valkyrie está ali em cima. Esse exército está bem bosta hein Valkyrie. Valkyrie, Valkyrie. Valkyrie, Valkyrie. Esbrugger, finalmente vamos pegar carão de car. Tem um boss que é esse cara que só vai matar a facção aí de vez. Aí eu posso voltar para ajudar ele a destruir o Malekith e a Moira. Nossa, o que aconteceu com a bandeira no exército do Zoom aqui? Mais escuro. Valkyrie, Valkyrie. Ok, eu vou ficar acampado aí se eu puxo esse para cá mesmo. Porque está difícil brigar com todo mundo aqui velho. Assim, difícil não, é mais chato mesmo porque a gente tem força tranquilamente para bater em todos os caras que a gente está brigando. É só questão de estar em todos os lugares ao mesmo tempo mesmo que é impossível. Que é isso que eu vou sair daqui pela sua vez. Prokodzilla. Alcança a Morghain? Alcança. Tem 18 ali. Pode ser que o Urzaga venha aqui ajudar os caras. Mas... Espera aí. Tô acirrada, mora bem? Não, então tchau. Ok, pode colocar ataque corpo a corpo, Lorde Cru aqui, coloca isso aqui, Tzir, acho que o exército que tava aqui da Valky tá se recorrendo. Ele não tem força mais pra brigar com a cidade daqui, na minha opinião, então vamos ver se dá bom. Eu acho que esse aqui tá me seguindo, né, Malekith? Parece que tá passando reto pelas minhas cidades aí do vassal, então. Bill, se o exército tá pronto também, você vai me ajudar aqui na esquerda. Aí fica quatro exércitos, dois de cada lado e dois aqui pra direita onde tá o exército do Arkham, fazendo esse daqui. E logo amanhã você vai ficar pronto. Ok, eu já tô no limite exército, né, esse aqui foi o último que dava pra fazer, né. Correto. E passemos. Pois é, meu vassalo não tem muralha em lugar nenhum. É, é só deixar os caras construídos normal, eu não sei porquê, eles pegam uma mecânica que pode ser legal e conseguem pensar da pior forma possível pra executar ela, eu acho realmente um feito incrível isso, né. Pô, se você tem um vassalo, ah, eu vou passar a cidade e meu vassalo, ela vai me dar um bônus. Beleza, mas deixa o vassalo agir normal, velho. Fazer exército, construir coisas, aumentar a renda que ele produz, deixa lá o templo normal como a construção principal do povoado dele, ao invés de ter aquela padrãozão de qualquer facção, ele vai ser o templo especial que dá os bônus que dá agora. Mas dá slot de construção pra ele trabalhar, velho. Deixa ele agir, jogar, deixa ele ser uma pessoa normal. É, eu acho que legal, tem um vassalo que não faz nada no mapa. Nossa, que legal, conquistar o mapa inteiro pra um vassalo que não faz nada dele. Falhando emboscada, malequito. Tchau. Sabia que eu tava me seguindo, velho. A força do azar tá caindo, apesar de ele tá pegando toda a cidade do vassalo, tá caindo a força dele. Uma hora os stack tem que acabar, né? Não é possível. E o ague também. Opa, se já soube isso pelo inimigo. Valkyrie. Ah, Valkyrie tá fraco, velho. Não tem graça brigar com você dos sujeitos. Vou perder dois unidades, três unidades só. Vamos contar rapidinho esse vídeo. Tem tanta gente pra matar que, sinceramente, valeu, falou. Será que ainda vai vir mais facção pro jogo? Dá uma média de 500 facções no começo de qualquer jogo daqui a alguns anos. Pode ser que sim, velho. Vamos ter que fazer uma otimização fudida aí, velho. Porque, tipo, vocês tão vendo aí como é que tá travada a parada. Assim, o mapa no início, quando você joga no começo, não tá tão travado assim, obviamente, né? Mas agora que tá 90% do mapa revelado, tá travado pra cacete na passagem de turno, velho. Desacelerado. Então, vocês vão ter que fazer alguma coisa melhor a isso, velho. Se aumentar mais ainda as facções. Mas 500 eu acho que é muito, não vai ter isso não, velho. Ah, lógico que é possível, velho. Você não lembra como é que era antes da campanha do Malus a passagem de turno? Qual que é o atributo da Valk? Acho que o dela eu não vi ainda. Rainha Destronada. Derrotar a Rainha do Massacre não é um feito trivial. A dama escudeira de Corne é um baluarte da valentia. Derrotar o Valk. Ataca o corpo a corpo mais quatro. Eu preferi dar uma arma mais vinte. Ok. Ok. Temos buscada falhando. Nossa, tem buscada pra todo lado do mapa. Vem pra cá. Ataca aqui esse jovem. Aonde você consegue atacar ele daí, será? Consegue, então. Vamos colar aqui na paredinha de influência. Ataca esse comédio aqui. Acho que o Urzeg é o que eu vou matar primeiro, pelo menos. Vem pra cá. Na cá é a coisa mais feita desse lado aqui, mas... Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Pode colocar esse daqui aqui. Você... Aqui. Você... Aqui. Aqui. Acho que fora de ordem a galera, já estou loucaço. Com esses guys que a gente tem, acho que dá pra pegar o Infernos ali. Guerreiro do Caos. A gente tá meio machucado, né? E a guarnição tem Guerreiros do Caos de Khorne. Vamos ver. Eu não gostaria de perder um turno pegando uma cidade deles aqui. Eu tenho o Thunder Lizard de outro, mas tá de boa. Dá pra recrutar rapidinho. Dá pra não perder tempo mesmo. Tem muita coisa fazendo e não dá pra perder tempo. Vamos pegar aqui o Thunder Lizard que está em algum lugar. Agora ele é dois turnos pra recrutar só, depois que a gente pegou aquela tecnologia que é dois de tempo. Então, maravilha. Desse aqui são três e... Na real, esse aqui dá pra pegar aqui um deles. E aí, o que mais perdeu aqui? Salamara tá tudo certo. Acho que foi as guardas do templo, que você não tem mais pelo visto. E eram três, né? Agora não, eram duas e era o canhão. Agora tá certo. Você pode colocar... É... Aqui. Até bem que a reposição não tá altíssima, né? Você já mexeu, né? O vacinado. Os caras nem quis mexer aqui, os elfos. O greatonio fez paz com os vampiros. Você vê que ponto chegamos, né? No apocalipse pra eles tomarem essa medida. Agora eu vou subir com aquilo pra ajudar a brigar contra a Moira. A gente vai morrer. Parece que quanto mais jorna eu mato, mais aparece. Não acaba, velho. E eu não tenho como bancar isso. Se eu vir brigar aqui, pode ser que dê muito ruim. Mas... YOLO! Eu tenho dois Tandareus no exército, vocês vão ficar em campo aberto a zero deles. Aquele rapaz ali atrás, eu vou deixar meu exército que eu estou montando ali pegar ele. Vou subir para a cidade do caos. Enquanto o caos tiver a cidade, é mais exército para incomodar. E aí, tem alguma cidade de vocês ainda? Tem, lá em North. Oh meu Deus, tem duas ainda. Deixa eu botar os pontos desertos aqui que eu esqueci. Pode colocar a mão da glória. Tem muita gente que colocou. É aquele ponto da campanha que além da preguiça de colocar os pontos de habilidade, da preguiça de equipar os personagens. Porque é tanto personagem. É muita gente. Meu Deus do céu. Não é nem questão de preguiça. É mais que eu não quero ficar 80 minutos fazendo isso. Apagada fica incomodada. Dá para ficar com essa daqui. Só tento ir mais rápido possível para não ficar 80 minutos vivendo tudo. O Crocodzilla. Dá para a gente atacar esse rapaz aqui. Mas aí tem outro que atacar esse. O porreio está a mão no dedo. Excelente nome. Vem para cá e vamos tentar emboscar isso sozinho. Já que ele está descendo para cá mesmo. Na hora tem que acabar os exércitos, né gente? Não é possível. Acho que você eu já mexi, né? É já. A gente vai subir aqui, né? É o Star Wars. Mais um da! A gente vai subir! O Denslar! Ele vai subir! E o Bill, vem vindo para cá também. O Alas dos Príncipes ali. E o outro aqui, rapazinho. Que é o nome impronunciável. Ele está tudo por exemplo dele ainda. Tá quase! Vamos pegar aqui, deixa eu ver... Seria bom usar o Parodactylos para a gente ter mobilidade aí. Vamos usar o Parodactylos. Provavelmente tira o custo dos exércitos sim. Mas tinha que tirar o custo só dos que eles foram spawnados na invasão. Eu acho que eles estão tirando o custo da facção inteira. E se for isso, é um problema de verdade esse. Porque aí não tem como, né? Mas hoje às 18h vai subir o primeiro episódio lá da campanha de Wistland, que a gente tomou wipe, né? Hoje, no caso de que tá fazendo live, né? A gente vai ver se ele pode ficar bugado. Eu tava até pensando se eu ia postar ou não, porque acabou bem rápido aquela campanha. Mas foi, ah, vamos postar, vai, foda-se. Só pra lembrar que eu nunca mais vou ativar todas as invasões. Porque, meu amigo, não tem condições. Parece que não quer ser meu vassalo. Mas foi que tem que terAMPOR. E aí... Mas foi que eu tinha que terAMPOR. E aí... Mas foi que não tinha que terAMPOR. Se você não tá aguentando, ele tá só assistindo, imagina eu, velho. Exageraram um pouquinho na medida de invasão só, velho. Arthurzinho, boa tarde. Falou na busca do cara, tome. O que eu fico mais triste com a invasão é o bagulho do foco no player, velho. Tipo, invasão por invasão, beleza, dá uma mexida no mapa pelo menos, ligado? Dá uma bala aqui desses impérios grandes. O problema é que a invasão inteira vem pra cima de você, velho. Aí tipo, tá, beleza. Só vai demorar muito, mas ele vai morrer alguma hora. É, Belacor está de boa, Matheus, porque depois você vai estar longe de tudo. Tudo que spawna. As invasões são basicamente do velho mundo. A próxima, sim, eu já estou jogando deslada de NEREC, tá bem no comecinho ainda, então tô nem pensando em uma depois dessa. Então já tá rolando. Eu só voltei com essa aqui pra dar um fim pra ela, senão vai ficar em aberto. Odeio deixar a campanha aberta. E ainda não descobri que tá dando problema lá pra acessar o copo, né. O erro que eu peguei ontem lá, não descobri nada de como resolve aquilo. Simplesmente do nada começou a dar isso. A Gol morreu. Vamos vir pra cá. Não! Vamos lá. Você pode passar aqui no cantinho? Não. Ah, dá. O problema é se um deles tiver relâmpago, né? Mas se não tiver... É claro que você não iria querer vir me atacar, né? Mas eu pego vocês alguma hora. Crocodzilla, vamos colocar... Aqui. E aí, Breno, boa tarde. Vamos ir pra... O cara tá fugindo de mim aqui. E o outro veio aqui pra baixo? O que aconteceu com ele? Morreu? Tinha um exército que veio pra cá. Sei lá. Desgaste e deserção. Ele tá conseguindo manter o exército. Também tá com três full stack aqui, só porque eu dei dinheiro pra ele, né? Provavelmente. O exército do Atal Doris. Senhor da Glade. Esse exército contém um personagem que não pode ser emprestado. Provavelmente é o herói. Fixe-se! Cuapaga! Não dá pra alcançar aqui ainda. Eu não tenho tempo para isso! genauer... Ele vai me atacar, certeza. Se ele tiver relâmpago. Deixa eu ir pra cá, na verdade. Pra pegar o Malus, lâmina escura, com sua lâmina escura. Aqui, os Zers que estavam aqui do Urzeg, recuaram. Não parece estar muito afim. Vem pra cá, então. A gente tava indo mesmo pegar aqui a mina da Pedra Marga. A facção fantasma que tá aqui. Pode ter que ser que essa facção era uma das responsáveis que tava bugando o jogo. É bem possível. Olá Archeon, tchau Archeon. Quanto falta aqui, amiguinho? Dois turnos ainda. Tá, Azul subiu de level, pode colocar evasão. Cropodzilla. Cropodzilla. Eu já não tinha mexido em você? Ah não. Então, vamos pra... Cá. Tentar emboscar esse cara aqui, velho. Mais ou menos aqui, acho que ele tá voltando. Tizzer. Vamos para... Cá. Tem dois full stack aqui, né? É... Um full stack e meio. Não, tem dois também. A gente considerar os meio stacks como um só. Tem dois. Tem dois. O Bill tá vindo pra cá, né? E é isso tudo aí, velho. Simbora. Tô surpreso da facção de Nurgle tá com quatro senhores lendários agora, contando os de mod e ainda conseguiu se expandir tão pouco, velho. É quase da economia bosta que ele tem. A economia de bosta, literalmente, é exatamente. E aí, Lucas, boa tarde. Opa, caia na bait. Caia na bait e seja baitado. Aqui você ai para acima de quem? Ah, ele usou relâmpago, né? Tem. Só que ele usou relâmpago e ele atrapalha ele mesmo, por que ele trabalha com algum motivo. Quando você está jogando de orc, você tem um ague e faz um relâmpago, você perde o acesso ao reforço do ague. E se eu mandar esse exército aqui, o exército de baixo desaparece. . . . . . . . Assim que eu fechar ali na garonde, eu vou ter completado uma volta olímpica no mapa, praticamente. Porque eu saí de Katai aqui, peguei a volta marítima, fui para Lustga, passei aqui nos desertos, voltei aqui por baixo. Até chegar aqui na verdade, já vim para cá, peguei aqui, subi para na garonde, parece que a gente é uma volta olímpica. Só não vai ser 100% uma volta olímpica, porque não tem nada em Karesh. . . . . Eita, o que está acontecendo aqui? . 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 Quem que você recuou aqui? Tic-tac-toe! Hoje eu vou passar direto pra cá pra pegar a ultima cidade dele ali. Se bem que tem o exército dele ali. Fica aqui, tá? Pega emprestado do Crooker só pra mexer melhor esses exércitos dele aqui. Sim, senhor! Esmaga o capaceiro, o bagulho de Skarsnik, não aparece o negócio. Ou é porque eu já tô com tanto atributo que não tem mais espaço pra colocar. Ao invés de aparecer o nome pra diferenciar lá na hora, ele tem que me dar o bônus. É possível. Não era pra ter devastado, eu apertei errado. Realmente não era pra ter devastado. Ahn... Ifrit, o exército tá pronto de novo. Vamos pra cá, facção de Sigvald. Ele tá cheio de gente ali pra variar. Aqui subiu de level, pode colocar liderança, sei lá. Chrom Tech. Força da arma. Vamos ali pra sentimento de valaia. Muito cuidado pra não clicar pra devastar dessa vez. Seu embaixador quase morreu ali de nada, todos eles. Não sei porquê. Não sei porquê. Pois é, Nakai macetou a cidade até sobrar nada. Força do ódio, né velho. Já que ele tá cheio de maia vira pra cima da cidade do meu vassalo, eu vou ficar aqui do lado dessa e vou me buscar. Aqui, não conseguiu atacar ali. Se a gente alcança aqui, não. Então eu vou destruir esse cara aqui primeiro, porque ele vai atacar ali só de qualquer jeito. A guerra mais rápida do mundo. Ataquei. Passei a cidade. Pacção morreu. Não morreu o cara. Achei que tinha morrido. Esse aqui no momento eu poderia destruir ele, mas não. Nossa! Essa convenção aqui, velho. Caralho! Se até o senhor ruim dentro do tiro tá aqui, velho. O que que acontece, gente? O que que falta pra vocês atacarem aí, velho? Tem 3 caras na guarnição. Vocês tem 4 full stack em volta, velho. O que que falta? Nossa, velho! Olha como ele chegou esse exército. Totalmente machucado, velho. Ah, o Grock pegou aqui. Mano, o Grock é muito foda. Não tem como, velho. Grock, praga escape agora, hein. O cara pega tudo, mano. Não posso passar minhas cidades pro Grock, não? Ao invés de passar pro meu outro passar, velho. O Grock tá fazendo muito mais que ele. Vamos pro Monolito Ardente aqui primeiro. vamos pro Monolito Ardente. Vamos pro Monolito Ardente. Vamos pro Monolito Ardente. Vamos pro Monolito Ardente. Ok. Aí agora você, Crocodila. Vamos atacar esse rapaz aqui. Só me dá aqui, meu Bem-vindo pra cá agora Tá, matei boa parte que tava passando pra baixo das montanhas aqui, acho que não tem mais ninguém Agora é só ir pra frente Você Aqui eu já tenho três exércitos vindo pra cá Vamos só pra cá, depois falar Jack Sparrow Tzir Deve estar em buscar os exércitos da Valky Vou sair correndo A Valky já voltou Emboscado de leve, emboscado é meu melhor companheiro, não é? Sinal de companheira Biu, venha pra cá, Biu Biu, venha pra cá Biu Não que esse cara em marcha te mate, né? Acho que dá até pra gente abusar um pouquinho Apesar das figmas não tá nem à vista aqui Ah, ele quer Pela cor também Estão em guerra entre eles Deixa eles se matar aí, ó Pra mim não muda nada Tô com um milhão de dinheiro Deixa eu ver se convencer mais alguém a ser meu vassalo pra ajudar nessa invasão aí Porque sem vassalo Ninguém vai atacar eles nem ferrando, velho Você precisa de assistência O poderoso sou eu, eu Durto Acho que já tentei você, Durto Mas vamos tentar de novo Se bem que entre você e o Clangrond Acho que eu prefiro o Clangrond Fala-me Belegar Clangrond Eu, por meu hammer Eu deveria te ensinar onde você está Por que tem todo esse ódio comigo, Belegar? Te ofereço quinhentos mil Te ofereço quinhentos mil Quinhentos mil desceu quinze na parada Então se eu oferecer setecentos e cinquenta mil Ele deve aceitar Ele deve aceitar Não mudou nada Compreensível, tenha um bom dia Compreensível, tenha um bom dia Ai, ai, ai Submito ao seu reino Quinhentos autoress Tem uma cidade E mesmo assim não quer se avassá-lo Imagina você ter a audácia de ter um cara que tem o mundo inteiro nas costas dele Autoridade natural E você recusar a avassalagem É realmente uma coisa incrível Defendor da verdade Everqueen, você tem minha atenção maluco Como é que pode um negócio desse, mas não existe isso. Pacto de não agressão, só trabalha com vassalagem. A máquina podia se oferecer de vassalagem também, vai ser engraçado. Mas quase nunca acontece. Não vai nada que a gente nem vai pisar naquele vorts ali, tá louco. Já tem tanta treta para resolver, imagina com vorts ainda. Valeu Malus, lâmina escura? Só lâmina escura não era tão escura assim. Mas ó, mesmo que eu não bata na invasão dos orcs, caso eu abandone aqui, provavelmente acho que vai acontecer isso. Porque eu realmente estou com muita preguiça de ir atrás do Azag, 100% ali para cima, porque ele está totalmente no norte agora. A gente pode falar que a gente já bateu em invasão de mortos-vivos, de caos, norsca, elfos negros, humanos na lustra. A gente já limpou tudo isso, velho. Eu tentei, calfraga, mas não aceita não. Eu ofereci um milhão, velho. Então, a gente já repetiu o fim do mundo, salvamos todas as regiões importantes dos lagartos. Sei lá, acho que eu vou parar, sinceramente. Estou pensando em dar uma parada. Acho que vai prolongar demais só ficar caçando os orcs para lá para cá, velho. É aquele negócio que eu sempre falo, né? Batalha sem propósito é meio que... Nhe. Na invasão que vinha do caos do segundo e do primeiro jogo, pelo menos você tinha o propósito do caos que destruir tudo, né? Mas os orcs... Sei lá, ainda mais quando você sabe que na lore dos orcs eles brigam entre eles e por isso que eles não conseguem dominar o mundo. E você ver todos eles indo para cima de você como os aliados mais fiéis do mundo, é meio estranho para mim, né? Meio que quebra. Mais invasão de morto-vivo, caos, acho que fica mais legal. É, só não dá para ir no reino do caos, mas eu já peguei tudo do deserto. Vem para cá, Nakai. Os caras também precisam dar de longe para um baralho, velho. Eu acho que a melhor invasão dessas que eles fizeram é a da pirâmide negros de Nagashi. Por quê? Porque aparece exército só em um lugar, focado nesse lugar. É a mesma coisa da invasão do caos, só que aparece em um lugar específico. Não em todas as regiões que tem aquela cultura. Porque isso é ridículo, mano. É muito exército. A máquina não consegue cuidar, não. Não, nem, nem. derrota a Círada. Não vou lutar Círcula mais não, velho. Então, preguiça, dá pra mim. Tô com muita preguiça de jogar Círcula no momento. Só esperar o load já me dá negócio, velho. Só esperar o load já me desce. Tem um full stack do War Zag aqui. aqui vem até aqui é, acho que vou fazer só mais turn aqui e adeus, sinceramente essa invasão foi meio meh ou completar a volta olímpica ali, não sei posso completar a volta olímpica também eu vou deixar a cidade do Urzeg passar e vou só seguir pegando a cidade dele aqui atrás quantas cidades do Urzeg tem? Só procura a cidade vamos dar uma passeada nos pele verdes aqui tô curioso nossa é um dos últimos o Grom tem 6 cidades Lua Toritia tem 20 cidades Mão Sangresi tem 11 cidades e Lassag tem 32 cidades isso aqui vai acabar lá pro turno 200 e pouco no mínimo assim, no mínimo eu tô no turno 145 e tô nem perto de bater neles sem condições sem condições usem a imaginação aí pra imaginar o resto da campanha que provavelmente acabaria na na gente batendo os orcs mas nossa, dá muito trabalho se meu vassalo não fosse um incompetente completo talvez, quem sabe né porque ele teria o suficiente pra fazer frente a frente com esses caras aí mas como é um incompetente completo aí fica um pouquinho difícil é, eu acho que tá bom sinceramente, gente vocês já viram como é que é a invasão aí só vai demorar pra caralho é só tirar uma caixa da parada mas pô, a gente pegou praticamente o mundo inteiro aí né velho muito obrigado aí todos aí pela presença e até pra sua campanha que é os lados de NEREC e provavelmente já vai estar sendo postado até lá mas enfim, falou